Qual é a cor do teu cheiro? Por que ele passa depressa? Qual é o gosto do beijo? Se é que me interessa Sei que caem armadilhas Que o seu medo deixou Mas me encontro numa ilha Abandonado à dor Não tem cara nem imagem É só a falta de sim Mas é como uma paisagem Que se perdeu, teve fim Eu vejo cenas no espelho O fogo, o ar de pele e pelo O suor do teu corpo me domina E lava-me a alma, menina Qual é a cor do teu cheiro? Por que ele passa depressa? Qual é o gosto do beijo? Se é que me interessa Sei que caem armadilhas Que o seu medo deixou Mas me encontro numa ilha Abandonado à dor Não tem cara nem imagem É só a falta de sim Mas é como uma paisagem Que se perdeu, teve fim Eu vejo cenas no espelho O fogo, o ar de pele e pelo O suor do teu corpo me domina E lava-me a alma, menina Eu vejo cenas no espelho O fogo, o ar de pele e pelo O suor do teu corpo me domina E lava-me a alma, menina Minha alma, menina E lava-me a alma, menina